Então vamos ver. Eu não pude entrar direto na aula do sistema de poder americano por duas razões. Porque dois textos que o Beluso indicou se perderam numa arrumação que a empregada fez na biblioteca dele, então ele não acha os textos. E são os da fundação, quer dizer, são dois textos novos. Um sobre a coisa do Leviatã americano, como é que na guerra civil fundou o Estado americano. E o outro, a questão dos textos sobre a questão do Roosevelt. Se ele não achar, eu não vou ter tempo de achar os textos. Nem esses, nem os equivalentes. Então eu passo simplesmente a discussão sociológica ou política. Enfim, o que já está aqui com os textos indicados. Mas está muito ruim. Eu tenho que pensar uma aula, não sei como é que vai ser. Mas eu vou preparar. Vou ficar aqui, talvez vá amanhã a São Paulo, ver se acha a bibliografia. E eu mesmo vou preparar. Não pode vir também na próxima quarta. Minha vontade é cancelar a aula e não dá. Mas eu acho que é ruim. E acho que nem que seja o texto do Peter Drucker que explica um problema como geral, mas na verdade é um problema da sociedade americana. O texto do Zeisman e os ideólogos neoliberais, além da sociologia de tipo weberiano do pobre Wright Mills, eu repassarei a questão do Estado e sociedade nos Estados Unidos como eu puder. In the best of my capability. Não sou especialista, nem muito menos. E eles são muito confusos, é uma coisa muito difícil. Mas enfim. E eu não estou com o material aqui. Inclusive até orientei uma tese na parte econômica do após-guerra americano, mas não está aqui. Agora, o que eu tenho que dar hoje é um panorama do sistema econômico americano Embora as raízes da decadência estejam problematicamente enfiadas naquilo que foi naquilo que no auge na década de 60, o auge da hegemonia foi considerado o paradigma americano completo. que é a grande vitória deles na internacionalização quer dizer, o fato deles terem uma grande empresa que já nasce montada para virar internacional no sentido que ela é uma invenção exclusivamente americana isso já foi discutido tanto pelo Poças quanto pelo Braga e a internacionalização é uma arma de dois rumos porque como nós veremos ela vai desmontando os nexos internos de uma economia continental e complexa tanto intersetoriais está claro quanto no interior da empresa quer dizer, você tinha grande empresa e um espaço continental de maneira que a empresa era o nexo a grande corporação americana era o nexo de articulação entre os passos costa a costa e entre vários setores e isso vai se perdendo essa capacidade de eles se autorregularem pelo ajuste da própria estratégia da grande empresa dado que o Estado americano nunca interviu para regular coisa nenhuma a não ser a partir do Roosevelt e aí é uma reforma estrutural e depois oscilando entre políticas macroeconômicas que não resolvem porcaria nenhuma quer dizer, não é um Estado com intervenção estratégica no estilo do alemão do japonês ou do francês é um Estado liberal e é demais liberal desarticulado que nem sequer é o Estado inglês é um Estado mais débil do que o próprio inglês se é que tem Estado que é a grande discussão sempre então a internacionalização vai moendo a organização econômica isso eu vou tentar mostrar a generalização do padrão americano faz surgir em todos os países empresas que repetem o padrão americano e inclusive as multinacionais americanas se deslocam para os espaços regionais em particular o mercado como o europeu que é a primeira grande vitória e derrota ao mesmo tempo ponto filiais que elas mesmo são mais modernas e se articulam com os espaços com os espaços econômicos nas quais estão crescendo mais rápido que na matriz e a articulação com a matriz fica apenas de tipo tecnológico comercial e financeiro isso é uma tese que tanto o Heimer quanto o Routor discutiram no começo da década de 60 o Heimer depois no final da década de 70 o Routor mostrando que isso era uma atrapalhada que na verdade a internacionalização estava minando a força do próprio sistema integrado de empresas no espaço americano quer dizer é uma vitória porque leva o padrão americano ao mundo e portanto lhes dá uma hegemonia clara mas é do ponto de vista do espaço nacional americano uma coisa que mina a consistência daquele modelo outra coisa que é enquanto se trata enquanto se trata de impor como vitorioso da segunda guerra mundial as suas regras aos derrotados vale dizer pau na Alemanha pau no Japão que desmontem o seu capitalismo oligopolista que desmontem o seu nexo banco e indústria que se submetam a regras que façam reformas monetárias que eles impõem que a regra seja o liberalismo americano coisa que dura até 50 tudo bem numa boa a partir de 50 o que organiza e dá aos Estados Unidos uma legitimidade grande sobre o mundo capitalista ocidental embora no ocidental esteja metido o Japão é o fato de que tenha tenha um conflito leste-oeste quer dizer o inimigo externo permite que o império americano se estenda e lhe dê uma coesão e uma aceitação das suas regras internacionais do jogo desde o sistema de Bretton Woods até a ideia da Pax com uma aceitação muito grande então aparece como uma vitória do aspas império americano pequeno detalhe é que isso significa que todo o ônus da Pax passa a ser americano toda a substituição da jandarmerie mundial passa a ser americano vai tudo muito bem no sentido de deslocar as antigas potências coloniais tanto em Dembifu em 54 quanto na guerra do petróleo e na guerra árabe-israeli em 57 quanto na guerra da Coreia que é uma maravilha porque aí o Japão vira associado mesmo mas na medida em que eles usam a Alemanha como showcase e a protegem para que ela apareça como showcase e o Japão como showcase nas duas fronteiras quentes da guerra fria evidentemente eles estão permitindo que a Alemanha e o Japão reconstruam o seu tradicional modo de crescer reconstruam a sua estrutura oligopólica reconstruam os seus nexos inter-empresariais com a burocracia de Estado e sem ônus nenhum militar isto é sem o desejo de potência que os animou no século XIX e que os derrotou sistematicamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial possam fazer um caminho pacífico para um desenvolvimento acelerado para os seus milagres enquanto que a economia americana continua lá lenta madura capengando então isso é uma das coisas e o custo da Pax é americano até chegar a derrota até chegar a derrota final em que o custo da Pax já não é americano embora eles se arrogem o direito de continuar sendo os donos da Pax mas quem paga são os japoneses ou os alemães ou os outros o outro desafio que eles se puseram em que em 60 estava claro precisa ter o seguinte de 58 a 68 o mundo reconhece o desafio americano os franceses escrevem a respeito o De Gaulle fica nervoso todo mundo reconhece a hegemonia americana na década de 60 é a década de ouro deles e é também onde se coloca a questão de que não só eles crescem menos que os outros todos os demais estão crescendo na galope eles não estão crescendo nada que é uma economia madura em que todos os elementos de dinamismo já foram usados e eles estão exportando o dinamismo deles e aproveitando o dinamismo dos outros para que as suas multinacionais vão para fora mas o outro sonho é o sonho da grande sociedade que é a coisa do Kennedy e depois do Johnson que é o que? uma sociedade padrão sociedade que dá exemplos ao mundo a boa sociedade tem uma taxa de desemprego estrutural superior a 5% enquanto todos os outros tem em torno de 1,5 2 todos os outros fizeram uma política de pleno emprego e os Estados Unidos não conseguiu então o desemprego é estrutural e está lá sempre 5, 5,5 6 o chamado pleno emprego americano é uma taxa de desemprego de 5% o que é uma vergonha vis-à-vis todos os demais que estão todos a pleno emprego na década de 60 e ademais a pobreza então parece o desemprego e a pobreza como uma coisa intolerável para uma boa sociedade que tem que levar a grande sociedade não apenas ao mundo o que ele já levou já levou a paz já levou a derrota do nazismo já levou a indústria moderna já levou as práticas de comércio já levou as finanças já levou a ordem monetária já levou tudo e para dentro tem o problema do desemprego e da pobreza em níveis não compatíveis com o mundo desenvolvido então o desafio da grande sociedade que é o último pela ordem este primeiro desafio é o primeiro do qual eles são vítimas a internacionalização se revela a la larga dessolidarizante do comportamento dos bancos e das empresas multinacionais americanas que foram para o exterior e que lá criam um circuito em dólar fora do controle do FED e na verdade especulando contra o país de origem é verdade que o capital internacional não tem pátria mas isso é meio para boi dormir então é uma relação contraditória entre ser cabeça de uma nação e cabeça de um império esta movida que é ótimo para a brand mark para a marca americana o made in USA não é made in USA é feito em qualquer parte do mundo onde haja uma filial americana só que isto é grave para a economia americana então o primeiro bode é este e esse bode em 68 já está claro 68 e este bode já está claro tem o credit crunch tem a saída dos bancos começa o euromercado começa todas as empresas e os bancos a se moverem por conta própria numa dinâmica micro numa globalização ideologizada pelo Bell que era o antigo diretor da IBM que declara que terminou a era industrial estamos entrando na era pós-industrial o importante é que nós Estados Unidos estamos na vanguarda em serviços em tecnologia somos os bacanas e as nossas empresas estão no mundo é tão pouco ele disse isso revelou-se o caos estão no mundo e por isso mesmo se ferraram como economia nacional essa é a primeira a Pax americana obviamente primeiro derrota dela é o Vietnã os caras se metem a fazer a jandarmeria no Vietnã e ali atolam e desde ali que não façam senão atolar exceto quando o Reagan retoma o controle e infringe a derrota à União Soviética perfeito vitória de Pirro porque não tem mais inimigos externos então a Pax revela um instrumento de crispação do complexo militar em condições que não não anima a economia americana e não pode ser financiado pelo Estado americano que está quebrado e esta é a questão da grande sociedade que é abandonada pelos conservadores e é abandonada ainda no Carter que já é um que ainda é um democrata e no entanto já não pode fazer a grande sociedade e a partir do conservadorismo do fim da década de 70 isto é abandonado em nome disto e disto em nome da ordem mundial e do desidério de voltar a reafirmar o seu poder isto fica oculto a década de 60 foi a década dos grandes conflitos raciais do verão quente o fim da década de 60 foi uma atrapalhada 68 foi uma atrapalhada no mundo inteiro lá também lá também década de 70 vai conservatizando o problema é varrido para debaixo do tapete explode agora de novo com a briga outra vez de que a culpa foi da grande sociedade que eles fizeram um elfero mal feito gastaram demais não serve para nada porque tiraram o inheque da sociedade americana que é cada um por si e Deus contra todos enfim a brincadeira conhecida então esta é a primeira movida esta esta e esta estão no auge no Kennedy 64 isto é o auge o modelo americano é o modelo vitorioso está vendido ideológica política econômica militarmente ao mundo e começa a crepar em 68 aqui e aqui está claro e também aqui mas aqui há uma resposta vamos topar vamos fazer a lei de integração racial vamos fazer a grande sociedade vamos fazer um welfare state tardio vamos fazer uma política keynesiana bastarda vamos virar europeus que foi de onde nós viemos e esta foi perdida também então na verdade você nas três desafios do sistema americano os três são perdidos quer dizer são perdidos menos estes porque eles ainda têm o monopólio desta brincadeira só que quem financia é que é a questão isto tudo bem isso é acontecido isso são os desafios o que eu quero ver é como é que é a base econômica desse sistema como é que ela vai numa pós-guerra criando problemas a si mesma e vai começando a se erudir digamos para que isto não fique apenas três afirmações ideológicas que qualquer um pode contestar vamos ver mais claramente como é que foi a primeira coisa importante que tem que ter claro é o seguinte é uma discussão engraçada vocês não leram o Steiner mas a casa toda leu há uma discussão engraçada sobre a maturidade da economia americana a economia americana tinha feito quando chega a pós-guerra a economia americana já tinha feito todas as transformações possíveis no que diz respeito a relação população economicamente ativa e produção do setor primário secundário e terciário quer dizer a porcentagem da população no primário em 50 já é uma coisa da ordem de 9% ou seja 9 a 6 agora eu não me lembro teria que ver mas é uma coisa pequena quer dizer o grosso da população já tinha saído da agricultura e essa agricultura era a mais capitalizada do mundo mais capitalizada do mundo é que usava todas as técnicas e foi aliás uma fonte importante de acumulação para a metal mecânica pesada é claro tratores equipamento de terra que sempre foram coisas em que os americanos até hoje ainda têm vantagens absolutas eles foram os que inventaram a agricultura capitalizada intensiva em uso de energéticos insumos com base petróleo petróleo barato sob controle deles já vou discutir de maneira que esta agricultura tinha pouca população a qual tinha deslocado toda para o secundário e sobretudo para o terciário sobretudo para o terciário e tinham produtividades relativas os três setores muito emparelhadas bom se você já tem a população movida e as produtividades médias dos setores aproximadas isto era para a discussão dos estruturalistas dos estruturalistas da época isto era sinal da economia madura e o que o Estado ainda levanta é que ademais já tinha um oligopólio concentrado com nenhuma flexibilidade abaixo dos preços e com nenhuma capacidade indutora de progresso técnico a partir dele o que é uma pura verdade porque na verdade o progresso técnico está sendo desenvolvido basicamente no complexo militar porque cola com a Pax ou é na fronteira de concorrência para onde as filiais americanas estão se deslocando a partir da coisa do mercado comum europeu que é de 58 quer dizer é uma economia que não fosse ela ter se internacionalizado em termos estruturais ela não teria dinamismo intracetorial clássico enquanto que todas as demais o Japão o Japão em 1950 tinha 45 50% da população no campo era uma economia atrasada a própria França tinha mais de 20 anos os dados estão no texto do Zeisman que que ele apresentou posso mostrar para vocês os dados rapidamente deixa eu achar se vocês quiserem isso é uma tese clássica como esse modelo de três setores chamado modelo de Colin Clark é um modelo americano ele é sempre invocado com alguma razão não é que seja uma teoria mas é um dado estrutural relevante tem aqui esta coisa deixa eu ver os dados dele sobre o emprego estão aqui é muito simples Growth Labor esse é o desemprego deixa eu achar o outro tem uma série de tabelas na introdução do Zeisman o Estado no mercado the state in the marketplace tem uma série de tabelas estruturais que são importantes eu só estou querendo achar a do emprego para vocês terem uma ideia deixa eu ver se eu acho isto está aqui o Japão tinha em 55 ainda tinha 40,3% da população ativa no campo era uma economia atrasada porque todo o avanço japonês sempre foi compatível com o atraso quer dizer o avanço era indústria conglomerados aibates para a guerra para a potência mas o atraso estava lá Alemanha ainda tinha 23% os que já praticamente não tinham era a Grã-Bretanha que já estava a durar 500 anos só tinha 5% e os Estados Unidos que já tinham 12 que rapidamente passaram para 6 então toda a componente interestrutural em que o secundário puxa claro o terciário no caso americano com a grande metrópole absorve massas urbanas consideráveis e fica o vazio rural isto é sem gente e aquela grande fazenda capitalista movida à máquina e com mão de obra assalariada temporária e praticamente não residentes lá isso tinha acabado nos Estados Unidos isso tinha sido um fenômeno do começo do século e já tinha essa agricultura posta nesse Estado e protegida em preços em preços em não em subsídio para não cultivar mais área e em crédito pelo sistema do Russo quer dizer tanto isso já tinha terminado e tinha que segurar a agricultura para ela não capotar a despeito da sua enorme produtividade ser a mais produtiva ser e continuar sendo da mais produtiva do mundo que você tinha que segurá-la quer dizer é uma agricultura de tamanho vulto e tão importante nas suas ligações externas e internas que ela não se aguentava sem uma tendência que os preços fossem abaixo quer dizer se eles deixassem a agricultura em livre mercado a agricultura americana teria colapsado porque era de preços como colapsaram várias agriculturas latino-americanas diga-se de passagem ou australianas ou etc então essa coisa de que isso já tinha terminado no começo da década de 70 a expansão agrícola com capital intensive intensiva em capital a grande agricultura capitalista já estava segura no estado americano é a única ação consistente coerente e contínua do estado americano é sobre a agricultura eu já disse que desde as escolas do século XIX da agronómica até o fato que o programa de subsídios agrícolas é gigantesco até hoje até hoje entendeu portanto o dinamismo intersetorial grosso já tinha terminado como a indústria pesada americana já estava constituída há muito e automobilística também todos os do após-guerra disseram essa era a estimativa terminados os efeitos da guerra vai ter uma crise de subconsumo não foi nada disso que aconteceu não foi nada disso que aconteceu porque duas coisas duas coisas ocorreram não esperadas uma um boom de consumo sem precedentes que é ligado pelos demógrafos ao chamado baby boom da guerra teve o baby boom passados os efeitos da guerra evidentemente que há do lado do consumo um baby boom que explica demograficamente uma tentativa maior número de famílias maior número de demanda de duráveis e há uma resposta da automobilística e da elétrica de consumo de levar ao paroxismo o modelo que não é fordista coisa nenhuma é do slow é da general motors de difusão de consumo de massas com as associações de poupança e préstimo segurando quer dizer com financiadores institucionais segurando o consumo e a dívida das famílias que apesar de serem famílias de alta renda e altos salários têm dívida e por outro lado a difusão de modelos brutal quer dizer a modificação e o sucateamento dos modelos rápidos quer dizer você leva na verdade no após guerra ao paroxismo aquilo que o próprio slogan tinha predicado como sendo um modelo de difusão é isto é que ocorre e não o tal do fordismo que se fala então você tem um boom de consumo tem um boom de construção civil e o que é importante para toda a outra indústria cujos efeitos interindustriais não iriam para lugar nenhum você tem um boom de exportações quer dizer para algo serve ter que reconstruir a Europa ter que reconstruir o Japão ter que reconstruir o mundo eles na verdade são os exportadores de capital e os exportadores de mercadorias do mundo diga-se de passagem que é quando eles ultrapassam a Inglaterra como exportador do mundo os dados de exportação também são interessantes em 1950 tem que ter isto claro a Inglaterra estava emparelhada ainda com os Estados Unidos que essa coisa do comércio é isso quando você entra e tem a rede estabelecida isso é fica o Império Britânio já tinha acabado há um tempão e no entanto a Inglaterra ainda tinha deixa eu achar aqui os dados de novo no após-guerra está aqui ainda tinha no após-guerra a seguinte situação 25,5% das exportações de manufaturas mundiais ainda eram inglesas já passei a ver que você entra em decadência mas decadência leva muito tempo já tinha entrada em decadência desde 1890 a Alemanha já tinha ultrapassado sim só que a Inglaterra não foi atingida na sua indústria as bombas foram em cima de Londres aliás o Hitler queria aterrorizar a população civil ninguém destruiu em destruição fabril nenhuma inglesa enquanto depois quando fizeram os bombardeios sobre a Alemanha a Malta fazia direto exceto nas filiais americanas ninguém destruiu a IBM alemã pelo contrário mandou um destacamento para segurar a IBM um dos generais foi encarregado de não 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 arrebentar com a IBM lá que estava lá nem com a ITT que estavam lá mas a verdade é que a destruição de Londres de guerra sobre a Inglaterra não tem efeito nenhum então no imediato após guerra os proveedores de manufaturas e isto segura a Inglaterra não após guerra por um tempo depois é que vai para o diabo são a Inglaterra que tem 25,5% das exportadoras do mundo em 50 e os Estados Unidos que tem 27,3% das exportações manufaturas do mundo a França tem 9,9% a Alemanha tem 7,3% o Japão tem 3,4% e o Japão tem 3,4% e é teste praticamente é teste barato só depois é que ele entra na eletrônica para vocês terem uma ideia em 77 a Inglaterra tinha sido reduzida a 9,3% a indústria automobilística dela tinha ido para as picas a Inglaterra é a única que não tem uma indústria automobilística que preste mais mas tem agora os japoneses tentando remontar uma com grande dificuldade porque você não destrói uma indústria automobilística e depois faz outra assim como quem vai por isso que é bom segurar nossas carroças porque depois que não segura para montar outra nem japonês consegue está lá a malta tentando não consegue montar nada evidentemente destrói destrói então os ingleses somem do mapa a França continua sempre esteve porque ela é um país em que o componente externo nunca pesou muito é mais o investimento estatal e a relação Estado-empresa que é inseguro é aquela coisa era e é e continuará sendo quer sejam os conservadores quer sejam os socialistas quer seja a mãe Joana porque trata-se de uma articulação histórica e também se não rompe claro a Alemanha em compensação passa de 7,3% para em 77% 20,8% que é a maior exportadora do mundo ela é era e é hoje a maior exportadora do mundo não é o Japão é a Alemanha por causa do comércio intra-europeu porque a Alemanha dominou o comércio europeu portanto aqui leia-se desde 20,9% quaisquer 60% é intra-europeu sobre o comando do Marco isso foi a benesse que os americanos deram aos alemães mesmo sem querer ou vai ver querendo sei lá e os Estados Unidos em 77 já estavam reduzidos a 15,9% não tenho dados de 90% mas tenho certeza que já deve estar aí por uns 10% ou seja os Estados Unidos no começo da década de 50% tem um componente importantíssimo de reativação do sistema econômico que são as suas exportações de mercadorias eles são dominantes em tudo inclusive no comércio mundial coisa que nunca foram e deixaram de ser logo em seguida coisa que nunca foram porque os Estados Unidos não é uma economia aberta está claro é uma economia continental por consequência fechada tinha um coeficiente de abertura de 3,3% e no entanto o crescimento das exportações de manufaturas é gigantesco dado que se trata de reconstruir o mundo aí é que começa o primeiro movimento grande de capitais mas os capitais que estão financiando isto são capitais oficiais é o plano Marshall são os empréstimos do governo a governo porque isto é um período de escassez de dólares no começo de 50 não teve a movida internacionalizante era o Estado americano a economia americana exportando país a país manufaturas exportando capitais com o aval do Ex-Bank com o aval do governo americano com empréstimos do governo americano tanto era instituições de governo e negócios no espaço americano pela velha tradição façamos comércio façamos exportação de capitais isso não tem nada de novo isso também a velha Inglaterra tinha feito o novo é que isto não aguenta e na verdade os americanos ajudaram e estimularam a fazer o mercado comum e por razões estratégicas dado que o inimigo era o comunismo e que na década de 50 se temia com razão fundada a presença dos partidos de esquerda na Itália na França a Grécia tinha virado praticamente comunista a Iguoslava enfim uma boa parte da Europa por culpa da estratégia americana contra o ponto de vista do inglês que não queria que tivessem avançado pela Normandia queria que tivessem entrado pelos Balcãs para barrar os russos logo os ingleses tinham tradição de brigar com os russos sabiam onde é que era onde é que doía mas como ganhou a cordial antante americana soviética contra a Europa na verdade o que ter quando a Guerra Fria começa e tem uma porção de partidos de esquerda fazendo os chalas dentro da Europa a ameaça vermelha está pairando dado que a ameaça vermelha está pairando vamos estimular uma velha ideia do Monet dos franceses e vamos estimular porque ninguém é idiota a que os alemães avancem isto é vamos estimular a que a França e a Alemanha se entendam os italianos contentíssimos foi em Roma que se fez o primeiro tratado as Inglaterra reticentes mais uma vez a Inglaterra nunca gostou de nada que os americanos fizeram nada nada continua não gostando mas fica por não gostar mesmo que agora também já não manda nada não tem importância mas a verdade é que eles não gostaram nada da estratégia americana que era contra eles dado que eles ainda eram uma potência e o que os americanos queriam mostrar é que já não eram e acabaram com eles objetivamente acabaram com eles então no que os americanos resolvem face à conjuntura geopolítica e face ao desejo europeu conservador naturalmente de se defender da ameaça vermelha eles estimularam a coisa do mercado como europeu na verdade eles estimularam a assinatura do tratado de Roma foi com o beneplácito americano que se fez o mercado como europeu ao fazer o mercado como europeu como era óbvio a barreira comercial era unificada para aquelas nações por consequência você dá um espaço tipo listiano listiano faz um faz um overheim maior para que evidentemente o comércio inter-europeu reanime a própria indústria europeia o que que resta então as multiamericanas que já estavam evidentemente sem nenhum espaço para se expandir industrialmente dentro dos Estados Unidos porque já tinham feito o que podiam fazer e mais alguma coisa o baby boom já estava atendido a construção também ele já tinha mais nada para fazer o que é que ia fazer com aquela grande indústria que já tinha conquistado o seu espaço já tinha entrado em maturidade já tinha feito uma guerra já tinha reestruturado tudo já tinha refeito o pacto e ah pois então e saltar a barreira quer dizer tendo o protecionismo europeu sido contra os negócios americanos os negócios privados americanos de comércio as multem tranquilamente as empresas americanas que multem a palavra multem veio justamente depois disso as empresas americanas saltaram a barreira está claro e na verdade montaram filiais delas em toda a indústria eletro doméstica e automobilística em todos os países que não a França e a Alemanha se bem que na Alemanha montaram em jointes e em desafio várias elétricas pesadas então ficou claro o seguinte a generalização do padrão americano não é apenas uma cópia das indústrias europeias do padrão americano ela é feita por uma concorrência intra-oligopólica com a com a prolongamento dos oligopólios americanos no espaço europeu os franceses protegem os automóveis dele insistem em fazer a Renault que é o mar estatal muito bem façamos a Ford na Bélgica está claro a porcaria da indústria automobilística inglesa se especializa em fazer à mão os seus belíssimos Rolls Royce ou em fazer aquele carrinho pequenininho de corrida tudo bem então montemos uma Ford ou uma General Motors lá está claro e montaram foram montando em todos os países que não a Alemanha a França eles montaram filiais inclusive na Itália inclusive na Itália e perderam no caso da Itália porque a Fiat foi protegida pelo governo italiano e os desbancou na França não se meteram a fazer tentaram se meter mas logo logo fracassou na Alemanha também não automobilística não vale dizer parte da difusão do padrão automobilístico no mundo se deve à proliferação de multinacionais americanas que desafiaram no mercado cativo europeu nos países de menor força montaram filiais com o que evidentemente em uma década em uma década a Europa que praticamente era uma baixíssima consumidora de automóveis está claro com exceção do modelo Volkswagen que diga essa passagem o criador dele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja esta semana vale a pena ler porque ele não faz nem ele nem o entrevistador os nossos jornalistas são cada vez mais idiotas não fazem referência ao modelo álcool ele fica falando em poluição como se não tivesse um modelo álcool a despeito que eles fregaram na eco lá no rio todos os caros estão somos consumidores não poluentes todos os caros oficiais postos à disposição das emissões são álcool e tem o rótulo pois isto que é uma tecnologia Volkswagen porque foram eles que embolaram esse homenzinho nem lembrou nem lembrou do Volkswagen ele lembra porque ele é que criou o modelo então ele é um velhinho de 65 anos ele é o pai dessa criança toda então essa tirando o modelo Volkswagen alemão e logo em seguida a Rinoleta que é o modelo porcaria francês e muito mais tarde o Fiatzinho muito mais tarde o Fiatzinho pequenininho os carros grandes de classe média padrão americano eles empurraram em cima da Europa toda então na verdade a Europa ficou especializada ela tinha carro de high-tech o Mercedes-Benz o BMW o Rolls-Royce o Masterat de corrida ou é a porcariada do Volkswagen pequenininho que é o modelo pré-guerra pré-guerra aquele modelo é um modelo de guerra o modelo da guerra aquele que aliás aparece nos filmes nazistas é um horror porque a janelinha era muito pequenininha então é aquele ovo estraníssimo com uma janelinha mínima que você não podia olhar pra fora atrás era uma sensação horrorosa era o modelo do fascismo eu me lembro o Volkswagen pra mim apesar que depois vinha comprar um aqui mas aí já era tropicalizado com a janela mais aberta e tal mas pra mim o Volkswagen é impossível porque aquele era o modelo do fascismo era o Volkswagen carro do povo quando bota Volkswagen já sabe o que quer dizer no caso alemão não malta bota Volkswagen a 3x4 era o modelo do povo não é então é um típico produto da sociedade de massas fascista tá se a ver o gosto que a gente tinha na Europa por aquele porra daquele ovo não é mas ele conseguiu vender pros Estados Unidos conseguiu fazer a fábrica aqui tá claro foi a primeira a fazer aqui a série então eu quero dizer o seguinte divide o trabalho tá claro eles ficam pequenos e carros de alta tecnologia e carro de massa ululante grande pra classe média nenhuma botar defeito eu me lembro quando meu pai comprou um de Soto em 1942 em plena guerra ainda aliás tinha que botar gasogênio que faltava não sei o que depois tirava o gasogênio aquela confusão quer dizer o padrão americano de consumo eles vendem mas não é que eles vendem porque alguém copia porque as pessoas só dizem bobagem copia quem é que copia a classe média quer sim mas não produz nem a Alemanha produz aquele tipo de carro nem a Itália produz aquele tipo de carro não produziam aquele tipo de carro então há uma divisão de trabalho interfirma e são as firmas americanas que vão pra lá e difundem o padrão americano não é que de repente os franceses ficaram todos bolhas e resolveram difundir o padrão americano mas gente são os alemães com aquela dureza e austeridade toca de defender o padrão americano mas tu maluco se quem defendeu quem difundiu o padrão americano foram as empresas e os bancos e as companhias de propaganda e as companhias de seguros e as companhias de serviços americanas que simplesmente migraram em massa pra Europa por uma razão óbvia é que a Europa estava no seu milagre de reconstrução crescendo que nem doida que nem doida é o milagre alemão é o milagre francês é o milagre só tem milagre é o milagre italiano e é o milagre japonês tem quatro milagres no mundo é porque o nosso milagre tardou um pouco só vem em 68 mas o deles veio logo em seguida então tem milagre que não termina mais e como diz o Heimer é evidente que qualquer multinacional tem uma taxa de crescimento nesses mercados que é o dobro ou o triplo da taxa de crescimento nos Estados Unidos a filial aí o cara olha se porra mas as filiais no exterior crescem para burro claro que crescem para burro estão em concorrência no mercado que está crescendo para burro não é a virtude da filial que então fizeram tecnologia mais moderna fizeram porra nenhuma fizeram simplesmente a mesma que estavam usando com aperfeiçoamentos com usando recursos locais diga-se passagem que eles não eram malucos e a filial crescia para caralho o que era ótimo porque aí você tem uma substituição favorável em que em vez de exportar mercadorias você exporta capital exporta o padrão faz um circuito filial matriz de comércio a mesma só que em vez de saltar é filial matriz e ainda tem a grande vantagem da remessa para casa de lucros royalties etc etc só a conta de royalties europeia paga na década de 60 é uma brincadeira porque eles pagam todos os royalties a própria conta de royalties japonesa que proibiram os americanos de entrar porque isso é fantástico é a troca tá bem eu sirvo de plataforma para vocês fazerem a guerra da Coreia eu ajudo eu espiono para vocês eu faço qualquer coisa eu dou um rabo agora não vai entrar a automobilística de vocês aqui não deixaram e tomaram um ferro na boneca porque enquanto em 60 toda a indústria automobilística do mundo toda estava em pleno essor a indústria automobilística japonesa estava levando uma surra atrás da outra e a famosa Toyota levando uma coça porque ainda não tinha acertado qual era o padrão tecnológico que ela usava para ganhar dos americanos sabendo claramente que não podia adotar a porra do Fordismo lá porque não funcionava e tome pau tome pau começar pelo pau da década de 50 que entraram todos os operários em greve foi aquela pauleira generalizada que deu o que deu que deu o que deu deu na estabilidade do emprego foi uma boa com o que obviamente foi uma estabilidade de emprego e mais a facto de que não podiam ir para fora a primeira filial Toyota do mundo é a do Brasil que como todo mundo sabe foi um fracasso fazia utilitários vagabundos ou não está aí até hoje a Toyota porque eles não porque não temos os japoneses mas como não temos se eles entraram junto com os alemães entraram em 1958 e até aí alguém já andou numa Toyota que eu já alguém já andou numa porra de um jibre mas então alguém vai comprar aquela porra não, não serve para nada evidentemente quer para não vir 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 porque na década de 60 era uma pinóia vergonhosa que não servia para porra nenhuma e apesar de ser uma pinóia vergonhosa e aí literalmente carroça porque aqui era uma porra com os utilitários vagabundos não ocorreu a nenhum governo japonês ceder ao trânsito americano aqui ó tudo bem entregamos a geopolítica vocês fazem o que vocês quiserem usam o nosso espaço implantam o comando estratégico aqui dentro espiona os nossos circuitos de comunicações estão às ordens nós não mandamos vocês mandam agora business is business vocês mandam na geopolítica nós humildemente fomos derrotar agora não me enche o saco do meu negócio aqui não aqui não entra nunca disseram problema não mas punham tantos obstáculos e não sei mais o que e não adaptava e ppp e ppp que não entrou nada não tem uma planta automobilística americana no Japão uma o que é fantástico e a da Coreia teve aí feita com a ajuda americana mas era para fazer tanque de guerra e automóvel e aqueles automóveis para oficial não era para consumo então isso é o que eu estou dizendo a primeira vitória americana foi esta os caras mandaram geopoliticamente fazer toparam fazer a união do mercado comum e saltaram a barreira com o que ao saltar a barreira levaram o padrão deles mas levaram ípses litros não é que os europeus subitamente ficaram consumistas foi nada disso eles montaram as empresas americanas em concorrência com as outras como na verdade o modelo deles estava amortizado era estandardizado e tinha todas as vantagens de escala de apoio da matriz etc venderam automóvel americano pra caceta sobretudo sobretudo pra classe média ascendente tá claro porque ou você era high high e comprava um marcerate um mercedes-benz um bmw ou você era low low e comprava uma porcaria de uma rinoleta um volkswagen uma pinolha dessas ali ou um fiat 500 mas a classe média gostava mesmo era de cara americana com aliás com toda razão porque é claro que qualquer fó qualquer general motors da década de 60 era muito melhor só que não havia aliás nenhum carro equivalente europeu essa era a questão porque a disputa na diferenciação de modelos europeia começa com a questão da reforma global nas plantas já a partir da década de 70 com a terceira revolução industrial já a caminho quer dizer quando você entra com a reforma global da planta enquanto que os americanos ficam lá com as mesmas que a fiat gaga a fiat gaga é quando ela faz a reforma da fiat quando ela usa um sistema tecnológico e uma divisão interna de trabalho com o putting out com o diabo com a multa com aquela coisa que você tem lá a cadeia andando e tem marcado este automóvel vai pra cá aquele vai pra lá está produzindo cinco modelos ao mesmo tempo o tempo é menos tempo que o outro enfim quando eles na verdade estão adaptando a técnica japonesa que a partir de 70 já estava vitoriosa mas leva até 70 quer dizer o Japão leva 20 anos de 50 a 70 catando cavaco na indústria automobilística porém ojo e isto é muito importante que isto aqui é que foi do meu ponto de vista onde eles se lascaram mesmo os americanos o que é que eles me fazem uma brutalidade mas fazem o seguinte fazem o seguinte chega na porcaria no automobilístico eu já descrevi elétrica pesada e química pesada eles estão disputando com um único país na década de 50 e 60 Alemanha ninguém é páreo para a química pesada e elétrica pesada americana exceto Alemanha porque a Alemanha é que inventou essa porcaria sim também se a Alemanha que foi quem inventou a química pesada e elétrica pesada foram os engenheiros alemães que inventaram foi através da química pesada e da elétrica pesada que eles ultrapassaram a Inglaterra e ganharam a segunda revolução industrial se os caras nem sequer fossem páreo na química pesada e na elétrica pesada então realmente tinham acabado e ninguém acaba na verdade uma coisa é destruir meia dúzia de fabriquetas que parece que não foi uma destruição tão grande e que até foi bem bom porque a malta aproveitou e refez as fábricas mais modernas mas neste ramo era páreo todo mundo sabe que a Hearst a Siemens enfim todo mundo sabe o que era o peso da indústria pesada alemã pois então no mundo década de 50 e 60 só tem os Estados Unidos e eles o resto é tudo catando cavalo catando cavalo indústria elétrica francesa tentam mas é catando cavalo não há competição não petróleo escuso dizer porque tem que ver como é que chegou ao auge para depois ver como é que foi se arrebentando petróleo não petróleo desde a porcaria da guerra do petróleo que eles tomaram conta tomaram conta era de quem o petróleo originariamente dos ingleses dos belgas dos holandeses dos franceses não era americano o petróleo americano era no Texas mas eles ficaram das sete irmãs cinco são americanos não é e eles tomaram conta aquilo foi tomaram conta e sacanearam brilhantemente os ingleses e os franceses vocês saem daqui vale dizer a jandarmeria americana com exceção do Vietnã que foi realmente um ato de arrogância da grande potência para se meter num lugar que não tinha nenhuma importância econômica era realmente uma fronteira ideológica ainda por cima uma fronteira ideológica confusa porque a China e a União Soviética estavam brigando de lados opostos portanto nem se entende muito bem porque eles se enfiaram naquela porra e por que é que não ajudaram em 54 franceses a se ver livre da sinuca do Diambempo não ajudaram coisa que os franceses não perdoam até hoje não é não perdoam tirando o Vietnã essa guerra do do petróleo essa é uma guerra econômica típica é ótimo intervir no Oriente Médio por lá a frota americana a pretexto que os soviéticos são ameaças está claro e tomar conta do assunto porque aquilo que lhes custou custou nem mais nem menos que dado que as reservas de petróleo americano não dariam para manter o petróleo baixo isso custou nem mais nem menos uma sobre oferta de petróleo com o que o petróleo de 1950 até o primeiro choque em 74 caiu 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 o preço inteiro vale dizer com o petróleo caindo o tempo inteiro como caiu todos os países produtores de petróleo ficaram debaixo da asa deles número um porque a comercialização é de um oligopólio fechado que eles controlam número dois a agricultura deles pode virar a mais barata e eficiente do mundo era uma agricultura altamente consumidora de energia petróleo tudo das máquinas aos insumos é uma economia agrícola movida a petróleo americana como a nossa hoje também é e nós copiamos o padrão como a nossa hoje também é um dos nossos problemas para eles não é problema nenhum resultado os sujeitos têm durante duas décadas e meia 25 anos do seu boom tem o petróleo caindo sem parar de preço mas sem parar é uma coisa se olha todos os preços das matérias-primas estão caindo razão pela qual nós inclusive fomos empurrados para fazer a indústria porque senão não íamos a lugar nenhum com aquelas matérias-primas mas o petróleo cai mais que ninguém que ninguém você olha a Venezuela olha o México tanto que o México parou de parou de explorar petróleo só voltou a explorar depois do choque de 74 de 50 a 74 o México não explorou mais petróleo nenhum era um mau negócio mau negócio não estava obrigado os americanos não podiam obrigá-los a explorar estavam no nacionalismo então essa é a questão do petróleo o que é que dá a questão do petróleo dá uma vantagem absoluta na agricultura brutal e uma vantagem na petroquímica e uma vantagem na automobilística quer dizer é em torno ao petróleo todo o complexo automobilístico todo o complexo de transportes costa a costa rodoviário por isso é que o ferroviário foi podiado por que o complexo ferroviário não se aguenta no mundo de 50 a 74 porque é impossível concorrer com o petróleo nenhuma energia é comparável com o petróleo o equivalente petróleo tanto em termos de equivalente energético mesmo porque tudo foi preparado para o petróleo quanto em termos de preço não há possibilidade então todo o complexo petroquímico agricultura transporte rodoviário todo o complexo todo o complexo de transportes agricultura e petroquímica e por consequência o automobilístico atrelado estão baseados nessa coisa do petróleo petróleo barato que é controlado por eles e por consequência evidentemente é um subsídio gigantesco é tão gigantesco que permitiu e isso é que é engraçado que países como o Japão a Coreia e outros países que não tinham uma gota de petróleo fizessem indústrias petroquímicas competitivas no mundo quer dizer o petróleo era tão barato que a malta disse é barato vai continuar barato que os americanos estão controlando então nós também entramos então o que é engraçado é que o Japão fez um modelo de desenvolvimento muito semelhante ao nosso modelo gaisalista era um modelo de insumos pesados ele fez aço e desafiou os americanos e aí ganhou então já na década de 50 o que é que já estava começando no fim da década a ficar obsoleto a velha indústria téstil americana espaço porque toda a Ásia estava concorrendo e nós também entramos toda a América Latina todo o terceiro mundo entra em téstil calçados bom, então eles arrebentam vestuário aí eles mesmo resolvem fazer plataformas de exportação a maquila mexicana mas a maquila no leste da Ásia como é que se refere àqueles atuais quatro tigres com exceção da Coreia o que é que eram plataformas de exportação de quem das filiais americanas que para lá foram pegando a mão de obra barata está claro o absoluto controle em contexto a capacidade da empresa fazer o que lhe desse na telha e não ter nenhum Estado Nacional imagina se tinha Estado Nacional em Hong Kong ou naquela porra de Singapura ou imagina-se então aquilo ali era uma plataforma está claro como a maquila mexicana também era isso também é o que eles fizeram não vamos fazer uma indústria de confecções e téstil aqui dentro porque aí já era então eles aceitam a divisão nacional do nosso trabalho e mandam as filiais deles fazerem em outra parte do mundo mas é tudo o sistema americano é o sistema americano se internacionalizando e recebendo dentro do país embora com chiadeira naturalmente o dumping como eles chamavam na década de 50 o dumping dos testes japoneses posteriormente o dumping dos testes coreanos posteriormente o dumping da Malásia da Índia da mãe porque toda a Ásia começou a se afiançar exportando o teste para os Estados Unidos hoje aliás acharam uma peça téstil americana são todas especialíssimas e é para exportação você não encontra uma toalha de restaurante quando é nada você vai aos Estados Unidos não encontra nenhum bem de consumo americano todos são produzidos pela aço isso é evidente portanto essa indústria eles sucatearam deliberadamente mas o aço não o aço é grande indústria é a United States Steel não era para sucatear aí eles disputaram com os japoneses mas os japoneses ganharam ganharam sem ter minério por isso é que nós entramos porque que nós na década de 50 somos o único país em que o Japão tem investimento sério pesado porque o investimento que eles estão fazendo aqui tem que ver com o que eles estão fazendo lá é aço minério e a porcaria da indústria naval que é onde eles estão disputando mundialmente os japoneses disputam mundialmente primeiro em aço e naval no contrário da teoria das vantagens comparativas eles não tinham porra de matéria-prima nenhuma está claro mas havia tinha havido uma revolução dos transportes e o petróleo era barato por consequência o transporte mundial era barato por consequência eles podiam apenas com a capacidade que eles tinham estratégica de programar a longo prazo fábricas destas segurar enquanto que os americanos finalmente nesta indústria como o velho como o velho Steiner já tinha previsto não apenas atingiram a maturidade como a decadência toda a velha indústria americana entra em decadência por força da concorrência da industrialização dos demais países ex inimigos e ex derrotados na guerra sobra automobilística eu já disse mas automobilística já expliquei agora onde é que a coisa atrapalha num ramo que quem inventou tudo foram os americanos e que eles na prática cederam aos japoneses o que é isso sim espantoso que é na tecnologia eletrônica eles americanos se especializam na tecnologia eletrônica de guerra do complexo militar industrial que é aquela em que o estado americano tem algo que ver porque o estado americano não tem política industrial de nenhuma espécie e a única política industrial que ele tem é do complexo militar industrial então todo o esforço tecnológico foi feito na direção da guerra para responder ao desafio russo de novo aquela porra daquele sputnik que aqueles malucos botaram na lua aquela coisa de russo ter botado sputnik na lua não passou na garganta dos caras não passou na garganta dos caras ah botaram na lua então nós também estamos nessa e aí pronto aí desanda toda a eletrônica pesada tudo eletrônica pesada computadores informática tudo orientado nessa direção e há uma coisa espantosa é que quem põe em prática em escala de consumo a miniaturização são os japoneses então quem é que começa a aparecer com relógios rádio transístico quem é isso é década de 50 isso é década de 60 começo da década de 60 aparece a miniaturização japonês com a seu com o seu labor intensive com as suas fabriquetas que no começo eram as fabriquetas porque a Sony não existia a Sony se monta a partir disso a Sony não pertence aos velhos aibatos não pertence aos velhos queiretos depois ele explicará que hoje está integrada em queiretos porque todas estão mas a Sony é uma empresa que vem por fora por isso daí o arrivismo do dono do Moreta que fala pelos cotovelo não tem a menor cara de japonês tradicional mas o que os americanos fizeram uma divisão táxia de trabalho nós ficamos com a eletrónica pesada nós permitimos damos tecnologia a vocês deram tecnologia aos japoneses e os japoneses fizeram o que se chama engenharia reverso e toca de montar toda a miniaturização à escala vale dizer eles entregam para os japoneses o filé mignon da indústria de consumo miniaturizado sobre que pretexto de que aquilo era coisa para pobres aquilo era coisa para pobre eles estavam convencidos que essa porra de rádio transistor reloginho não sei mais o que toda aquela porcaria que os japoneses começavam a fazer na década de 60 era coisa para pobre efetivamente no início era coisa para pobre e permitiu eles fazer um mercado de massas pobre 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 qualquer porcaria de qualquer japonês na década de 60 com um salário baixíssimo na década de 60 eles já tinham um salário muito baixo como qualquer jeca tatu do interior do Brasil tinha a porcaria de um rádio transista para ouvir as notícias do mundo evidentemente que eles continuam tendo aqueles rádios maravilhosos aquelas eletrônicas de luz que não serviam para nada a não ser para uma classe média enriquecida e o pior é que eles não previram que a malta ia daí e avançar na outra e avançou na outra eles foram conquistando conquistando e deram-lhe uma surra monstruosa na indústria de bens de consumo eletroeletrónico fora que evidentemente de engenharia reversa em engenharia reversa acabaram montando uma tecnologia própria deles sobre a qual não falarei porque isso o o o coisa falará a vocês então como é que estava na década de 60 no auge da hegemonia americana os pilares da economia americana começam a tremer toda a velha indústria de consumo vai para o diabo o aço perde a concorrência a naval perde a concorrência a eletrônica de consumo começa a perder a concorrência embora depois haja o mini boom o mini boom da Flórida dos independentes do software dos programas do cambau que isso é coisa da década de 70 que depois perdem também mas enfim isso é a década de 70 ainda a automobilista continua lá fazendo aquela porra de sempre e difundindo no mundo por consequência não era mais possível vender automóveis americanos no mundo os automóveis americanos que eram vendidos no mundo eram vendidos pelas filiais americanas onde elas estavam e isso evidentemente não tem nada que ver com o balanço de pagamentos americano então começa claramente a queda dramática das exportações e toda a velha indústria aço naval petroquímica toda a indústria clássica da segunda revolução industrial eles perdem a concorrência com todo mundo que é o que os outros estão fazendo além de que é evidente que você pegar plantas novas e colocá-las mundialmente dá uma lógica de divisão de trabalho intrafirma que não permite o modelo antigo da verticalização e da horizontalização não permite quer dizer todas aquelas economias digamos intrastruturais em que a firma e o setor se confundiam desaparecem agora uma coisa é a firma outra coisa é o setor a firma continua sendo americana de origem e continua remetendo para a matriz tendo as ligações com a matriz mas ela se dessolidariza de duas coisas duas coisas se dessolidariza financeiramente porque evidentemente começa a atuar no mundo a partir dos padrões financeiros e ligada ao financiamento de onde ela está segundo será que eu perdi meu cigarro ou já terminei tudo e segundo especulam contra o dólar quer dizer a partir da década de 60 e em particular a partir do credit crunch que foi descrito pelo de 68 os bancos americanos operam com as suas filiais empresas porque eles saem atrás das empresas depois das empresas operam num circuito denominado em dólar porém que não é dólar fora do controle do FED e integrado aos sistemas de financiamento existentes nos países onde eles vão e mais mais como a partir de 68 o dólar começa a fraquejar porque todo o sistema de crédito americano entra meio em crise de 68 a 71 é prática corrente depois que eles aprendem com os ingleses porque foi em Londres que eles aprenderam a fazer a malandragem da especulação é prática corrente as grandes filiais americanas europeias operarem no mercado de Londres e de acordo com alguns bancos suíços nesse então a especular contra o dólar tanto especularam que a razão fundamental fundamental do crédito do dólar em 71 é movida das suas próprias empresas não é a especulação dos 500 milhões de dólares do ruso que já foi pagado imediatamente por causa do trigo nem é a especulação financeira inglesa que os bancos ingleses comparados com os bancos americanos que a altura não pesa bom nada é a especulação deles mesmos eles mesmos se desfederizam então você tem uma internacionalização que por um lado desfederiza com a matriz e no caso do padrão monetário joga contra e no caso tecnológico também porque a convergência tecnológica setorial não se dá mais todas as filiais tem que se integrar na estrutura industrial para onde elas estão metidas quer dizer você está na Alemanha você não pode interagir com os Estados Unidos com a economia americana que ficou com a velha matriz se interage em jogos inclusive em operações conjuntas de fusão de concorrência com o espaço alemão então eles ficam prisioneiros na sua estratégia de concorrência e na sua estratégia de capitalização financeira do espaço econômico nos quais estão e se desolidarizam do espaço americano isto evidentemente provoca entre 68 e 71 uma crise brutal brutal na base econômica e financeira do sistema americano e é ali que todo mundo vaticina que começou a decadência tanto que desde então para cá todo mundo diz que a hegemonia americana terminou sim como ainda não terminou propriamente dita são tudo mortes anunciadas está se anunciando a morte dos americanos enquanto potência econômica nem mais nem menos que desde 1968 para cá 1968 é um ano simbólico porque foi credit credit guerra do vietnam primeiro déficit público americano enfim é um aninho para ninguém botar defeito 1968 para eles para eles e primeiro choque da grande sociedade primeiro choque pesado o verão quente os caras queimaram praticamente cidade atrás de cidade nos Estados Unidos como agora tentaram de novo a partir do coisa não foi tão este foi mais concentrado e violento mas o generalizado na rebelião dos estudantes dos intelectuais radicais na rebelião dos democratas enfim foi 68 o ano fatídico para o modelo americano porém fatídico mas não definitivo não definitivo porque aí termina a década com esse choque mortal que é o choque da ruptura do padrão monetário e toda a década de 70 fica na verdade uma década crescentemente conservadora crescentemente conservadora em que o que você está discutindo é basicamente as seguintes coisas como é que você está no começo de 70 aí é que vem a confusão você está com o sistema de crédito ameaçado você está com o padrão dólar sobre risco você está com uma perda de competitividade industrial brutal no período do primeiro choque de petróleo 73 74 todos os países do mundo os do mundo são aqueles 5 não tem mais nenhum mundo o mundo são os 5 que a gente tratou não tratamos da França mas evidentemente ela pertence ainda ao mundo até agora pelo menos todos sem exceção reagem à crise do petróleo fazendo um planejamento todas primeira coisa que todos fazem é uma reestruturação sobre a questão energética todos e todos fazem economia de matérias-primas porque o boom de 68 o mini boom de 68 a 73 que foi um mini boom mundial mas não americano não americano porque os Estados Unidos de 68 e 63 não cresceram muito e tiveram uma desaceleração da acumulação isso está no texto do Luciano Coutinho que está publicado na coletânea de Campinas sobre a crise do capitalismo todos então todos enfrentam aquele choque do petróleo em condições muito melhores financeiras que os americanos número 1 e todos que não os americanos isto é os franceses os japoneses os alemães e os italianos são economias state-led porque isso é que é gozado todo mundo diz são export-led bom a França não é export-led nem aqui nem na China como se verificou saiu de 9 e continua em 9 esse é um state-led clássico é o Estado que organiza aquela brincadeira não importa que o planejamento formal francês está agindo para o diabo mas a articulação entre a grande burocracia os grandes grupos estatais e os grandes grupos privados é um dado na França permanente assim como a articulação entre os grupos grandes privados os bancos e a burocracia é um dado permanente na Alemanha e no Japão e na Itália também state-led a Itália e a França tem dois sistemas de crédito público está claro o Japão combina o crédito público porque ele põe o Japão junto com a França é uma maluquice quando o Zeisman puser o Japão junto com a França eles gargalham está claro gargalham quando ele escreveu este livro ele mesmo reconhece que era meio ignorante ele era ainda jovem estava chutando fez um belíssimo livro mas tem chute que não termina mais isso acontece com a turma jovem quando fica em bluey e o Zeisman é um homem muito inteligente e hoje sabe para caceta mas quando escreveu este livro era um jovem rebelde de Berkeley que junto com o outro lá o Franz um que entende de França escreveram este livro que foi um livro importante mas que ele não sabia o suficiente então eu acho que o Japão é parecido com a França imagina-se e não é parecido com a Alemanha não sabia o suficiente também é politólogo a gente tem que desculpar para politólogo ele é muito bom economista tomara-me nós que os nossos economistas fossem tão bons economistas que dirá politólogos ele leva a sério a economia política então ele diz uma coisa que não é verdade mas eu estou refazendo o statement quando vem o choque do petróleo os Estados Unidos vinham de uma 68 a 73 em crise permanente é claro 69 eles tinham tido um super hábito fiscal por uma política da roxo etc aquela coisa interromperam a grande sociedade pararam com os gastos com a pobreza endureceram mas 71 primeiro déficit fiscal pesado 11 bilhões de dólares em 70 25 bilhões de dólares em 71 e daí em diante sempre daí em diante sempre nós estavam encrencados com a sua hegemonia ameaçada sacudindo então eles reagem muito mal a coisa do petróleo muito mal por exemplo eles começam lentamente a bolar um plano energético que o Carter ficou de implementar e ficou lá nesses caninhos ninguém fez plano energético nenhum eles não fizeram nenhum imposto sobre o petróleo eles continuaram a manter o consumo de petróleo como se fosse a mesma coisa realmente eles se lixaram pelo contrário eles pensaram em reativar o Texas por causa do preço alto foi isso que eles pensaram isso é os lobbies americanos é uma economia de lobbies por consequência não há nenhuma capacidade de planejamento geral Washington tem consenso só para chatear a América Latina e o terceiro mundo o resto não há consenso nenhum e isso mesmo porque é uma agência que trata disso o departamento de estado junto com o banco mundial e o fundo monetário então é uma burocracia que se entende que o resto cada um fala chinês se atravessa aquilo lá se for na secretaria de agricultura o cara é outra burocracia se for no FED é outra enfim eu já contei a vocês o ritual que o fundo monetário todos os anos atravessa a rua pega o relatório deles sobre a economia americana e entrega ao secretário do tesouro e recomenda que eles por favor controlem o déficit e apliquem uma política rigorosa é recebido de pé com um cafezinho e vai para casa evidentemente que é do outro lado da rua e ninguém leva nada a sério imagina agora o secretário do tesouro dando bola para a burocracia do fundo monetário isso é o faltado mais bem se eles apertarem a burocracia do fundo monetário ela espirra então não é o caso está claro o verdade é que eles não tomaram nenhuma atitude frente à crise do petróleo e em particular não fizeram nenhuma reestruturação e os outros fizeram fizeram a primeira que funcionou porque depois também não fizeram nada começaram assim mas a primeira reestruturação foi em torno dessa questão está claro em torno dessa questão e objetivamente todas as indústrias foram repensadas para diminuir o combustível para diminuir a procaria daí até que começa as primeiras ideias a aceitação das primeiras ideias antipoluentes vem daí mas não tem nenhum mas tem um objetivo econômico é para poupar energia que está caro começa a discussão das centrais atômicas vendem a ideia de que terminou o clube de Roma faz a ideia de que o planeta Terra é a primeira manifestação ecológica é o clube de Roma se o planeta é um só as fontes de recursos não renováveis vão acabar esta merda não é possível continuar se o terceiro mundo os NICs chegarem aos padrões de desenvolvimento dos ricos simplesmente o planeta vai ficar invivível isso é o primeiro é o primeiro statement ecológico é de 1970 clube de Roma bom frente a esta brincadeira eles reagiram reestruturando tudo inclusive introduzindo como esse alemão se gaba introduzindo as primeiras regulações de motor para diminuir o gasto combustível hoje eles chegavam onde foram os primeiros antipoluentes esse alemão tem o desplante de dizer ele fez aquilo por economia de energia evidentemente para que a indústria dele ficasse mais competitiva e agora vem dizer que ele foi o primeiro ecologista do mundo porque ele é que é o inventor do redutor não sei do que lá da porra do motor do Volkswagen que é menos poluente que os outros não foi para ser poluente ou não ser poluente foi para aumentar o consumo para dizer que aí sim os japoneses entraram pesados também porque para eles foi uma porrada que quase arrebenta poluente quer dizer o único período em que a inflação fica fora do controle e que há um ano de taxa negativa de crescimento industrial é este primeiro choque muito bem então todo mundo reagiu atolado com aquela brincadeira e todos naturalmente reviram as políticas macro e tentaram equilibrar os orçamentos enfim todos reagiram rapidamente enquanto que os americanos continuaram continuaram a fazer uma política macro engraçadíssima que era uma mistura de keynesianismo bastardo com o chamado benigniglete sobre o dólar quer dizer na verdade o dólar desvalorizando 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 e eles deixando porque estava muito bom para as multinacionais deles para os gastos deles em armas etc estava até bom eles não estavam preocupados era favorável as empresas fora não era favorável era a economia americana como é que é uma economia de empresas e o Estado ali não entra simplesmente não conseguiram fazer porcaria nenhuma quer dizer o primeiro choque do petróleo se abateu sobre os Estados Unidos e a reação foi zero zero e ele se abateu sobre a Europa e o Japão e a reação foi dramática foi o primeiro movimento de reestruturação que houve e eles necam eles necam aí é que é engraçadinho porque aí é que começa o que eu chamo a visão das corporações a ideologia das corporações americanas para começo de conversa os lucros brutos das corporações sobem não caem não caem exatamente porque são rígidas abaixo quer dizer qualquer subida de custo até passa para a inflação primeiro pau em cima dos sindicatos não aquele primeiro pau da década de 50 com a Taft-Harley não, não primeiro pau em termos de da organização sindical aguentar o tranco foi em cima dos primeira queda de salário inclusive e o que é que eles dizem? ah, todos evidentemente como já estão todos operando internacionalmente no euromercado todos convertem os departamentos financeiros das corporações no centro estratégico das decisões da empresa então corto placismo especulação patrimonial aplicação da caixa lucros não operacionais margens brutas de lucro altas a despeito da situação produtividade uma porcaria entre 73 e 74 a produtividade da indústria americana caiu 5% a produtividade de todas as indústrias do mundo todas inclusive a nossa inclusive a nossa porcaria da nossa indústria todas todos os países industrializados ou semi-industrializados do mundo neste choque subiu a produtividade industrial tanto a produtividade industrial vis-à-vis o uso de madeiras-primas quanto ou no caso do trabalho todos ajustaram ou via fator trabalho desemprego etc etc e reestruturação da planta ou via a coisa do consumo de matérias-primas menos eles eles simplesmente caiu 5% na indústria manufatureira não estou falando que aconteceu na agricultura que isso nem tem os dados mas deve ter sido um terremoto terremoto quer dizer mais subsídio terremoto quer dizer mais subsídio para segurar uma agricultura totalmente energy consuming consumidora de energia como energia que encareceu brutalmente naquele ano como é que a classe empresarial das corporações vê o assunto ela vê o seguinte ela diz que a época é pós-industrial é o David Bell os Estados Unidos são superiores em serviços financeiros em diversificação de propaganda de todo tipo de serviços securitização companheiros de seguros bancos corporações que estão se expandindo à escala internacional e se bem o dólar esteja flutuando por causa da situação mundial e da crise o dólar é a moeda e continuará a ser a moeda internacional porque eles estão em toda a parte do mundo logo eles corporações que representam o verdadeiro espírito americano são vitoriosos e não tem nada que se preocupar com a indústria porque isso aí já era mais do que isso o que está vindo é a terceira onda aquele pateta do 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 coisa está vindo a terceira onda e a terceira onda é informação serviços e a indústria será science based e eles têm as melhores universidades do mundo e toda a ciência relevante do mundo é produzida nas grandes universidades americanas logo é claro que eles estão intocados eles têm os maiores bancos do mundo as maiores empresas do mundo estão em toda a parte o dólar continua uma moeda internacional a despeito dos gastos do governo o problema é que tem big government e aí começa a teoria do big government o problema é que tem big government é um governo estúpido que não gasta demais fica preocupado com a pobreza com o desemprego aí o ataque conservador é virulento às grandes corporações por seus porta-vozes porque o David Bell é um porta-vozes e tem um belíssimo livro chamado a sociedade fora-industrial defendem que os Estados Unidos estão na vanguarda porque eles têm as melhores universidades o melhor complexo militar as maiores empresas os maiores bancos e que não se trata mais da indústria manufatureira porque isso aí já era na verdade o que se trata é da terceira onda e a terceira onda eles são os autores dela o que aliás é verdade são os autores dela eles na puta vida imaginavam por volta de 1975 76 que a terceira onda ia ser a base do novo sistema industrial isso eles não pensaram e eles fizeram a tolice do modelo americano primário secundário terciário aqui já não tinha ninguém e a agricultura segurou a despeito do choque porque nós aguentávamos e é produtivo é eficiente secundário bom temos a minha indústria mas não importa porque qual é a importância desta indústria dado que nós estamos em todas as indústrias no mundo e o terciário é que é o bossa e aqui nós somos mais nós porque quem é que manda nas finanças quem é que inventou o banco multinacional quem é que inventou os ads da securitização foram eles que inventaram tudo quem é que inventou a porcaria da reprodução da Madison Avenue overworld foram eles então eles estão ótimos seguros propaganda comercialização finanças ciência armas então como é que nós estamos sendo atacados nós somos os maiores essa foi o que eu ia declarar a doutrina das corporações é nós somos o maior e a culpa de nós estarmos mal é do governo o governo gasta demais é um despilfarro é grande demais tem a mania de se preocupar com os pobres tem a mania de encher o saco tem a mania de se meter onde não é chamado enfim está intervindo demais tem a mania de cobrar impostos demais em resumo eles estavam preparando o Reagan eles estavam preparando o Reagan eles pegaram o palhaço que eles mereciam porque eles fizeram a doutrina é desta época é esta época que o Friedman volta outra vez a coisa que é o debate do Friedman com os 15 anos e ele ganha entendeu e me enrava o topo devidamente que tocou o debate enfim é deste período entre o primeiro choque do petróleo e o segundo que se prepara o ataque ideológico frontal ao progressismo americano frontal liquidar como ademais os rebeldes estavam cansados os hippies tinham virado iupies e etc evidentemente que a sociedade americana estava prontinha para aceitar que alguém tinha que ter a culpa ora inimigo externo já tinham era a Rússia e isso precisava combater porque era o mal absoluto a doutrina do mal absoluto veio aí de novo a detante vai para o cacete houve um período de detantes que foi desde a crise dos foguetes em 64 até 70 e tantos aí volta de novo é o mal absoluto ninguém até chegar a esses ergonômicos malucos e essa malta das corporações tinha anunciado o mal absoluto eram mesmo que precisam de dois inimigos então volta o inimigo externo nesta altura a União Soviética já estava praticamente caquética caquética porque a crise do petróleo também atingiu eles violentamente porque a agricultura era uma porcaria porque eles já tinham entrado em crise toda a década de 70 toda a década de 70 tinha estado em crise a União Soviética toda portanto já era um inimigo caquético caquético está claro e eles inventam que eles são o mal absoluto e a outra culpa é o governo logo os dois inimigos o governo que é uma porcaria mau patrão mau gastador bagunceiro big government incompetente poliarquia ingovernável aí começa todas as doutrinas todas é tudo a década de 70 vocês vão ver nos livros essa porcaria do bucana que a gente botou é a década de 70 tudo 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 os ideólogos culpa o governo que é uma porcaria big government até os eismans é big government e arms length arms length coisa remota que não interessa nada a constituição não funciona esse país precisamos voltar às raízes da democracia americana e somos os maiores bom com esta do somos os maiores que estamos mandando no mundo inteiro temos a melhor ciência as melhores empresas os melhores bancos etc etc e a sociedade e a sociedade é pós-industrial e a terceira onda é nossa tais-me a ver que só podia dar uma cagada federal não é verdade é quando os países começam a rotar já está mal porque até então eles tinham estado mais discretos mal com mal o Kennedy era um bom sujeito que fazia lá as suas patifarias particulares mas que enfim era dado a falar da grande sociedade embora mandasse fazer a guerra do Vietnã mandasse invadir Cuba mas tudo isso que é perdoado em nome de que ele foi assassinado não se sabe por quem que é uma coisa realmente fantástica por dir-lhe moandra mas enfim a verdade é que a empáfia dos democratas não era nada apesar de que eu sempre digo são mais progressistas mas coitados do terceiro mundo porque os democratas são especialistas em chatear todo mundo fora já tem uma vocação para a hegemonia que é um inferno bem mas os outros não na verdade o governo Carter já é um governo inteiramente espatifado conservantizado que não tem mais controle sobre bocaria nenhuma que é uma bagunça e as corporações a mil e é claro que dado o infracasso do governo Carter a culpa era desse governo e ademais esses democratas que acham o saco e pronto aí preparam a onda conservadora quando vem o segundo choque do petróleo e quando a situação financeira americana já estava absolutamente fora do controle porque teve uma saída de capitais brutal à medida em que o dólar ia desvalorizando e eles iam fazendo uma política monetária frouxa uma política cambial uma lucra uma confusão danada o balanço de capitais começa a entrar em parafuso mesmo e se não consegue mais fechar o balanço de capitais além de que as multas e os bancos fazem o que muito bem entendem muito bem entendem aí o Volcker ainda no governo Carter ainda no governo em 79 quando todo o resto do mundo já estava preparado para alijar o dólar de padrão internacional que estava se discutindo se entraram os direitos especiais de saque se a ter não o comitê dos nove mas o comitê dos vinte dos quais o nosso ministro Maric Simas era um dos vinte ele ia participar da nova ordem internacional quando estava se discutindo no auge uma nova ordem internacional monetária financeira em que finalmente os americanos parassem a deixar a paciência e todos de acordo fizessem uma nova moeda o Volcker sacou e disse o que vocês estão querendo em resumo é que eu deixo o dólar continuar desvalorizando e o retiro de padrão internacional com licença foi para casa abandonou no meio a reunião de fundo monetário voltou e deu um tranco na taxa de juros e se proclamou finalmente convertido ao monetarismo o que é de um cinismo? porque o Volcker é tão monetarista quanto eu sou chinesa está claro o problema é o seguinte ele deu um tranco a pretexto de combater a inflação do segundo choque mas na verdade para retomar as rédeas sobre o controle da moeda e dos bancos que estavam escapando inteiramente ao controle do FED e dos bancos e obrigou todos a se replegar de volta para casa seja chamada toque a reunir ó vocês estão aí fazendo uma chateação voltem vou obrigar vocês a voltar e obrigou à medida em que ele mandou para cima aquela taxa de juros provocou uma crise financeira mundial mundial na qual sim aí o mundo salvo o Japão tremeu nas bases porque o único que não tremeu nas bases foi o Japão isso é verdade os outros todos ao contrário o Japão achou uma maravilha porque como o dólar revalorizou 50% de um ano para o outro para o Japão isso foi aquela ó eles já estavam engatados com uma revalorização do dólar de 50% e a correspondente e lenta desvalorização do Iene que eles também não desvalorizaram a Galega para não ter um impacto inflacionário começaram a comer os mercados muito bem então você tem preparado em 79 com este choque com essa movida do Volcker o clima da política ortodoxa só que o Reagan não vem com uma política ortodoxa isso é que é o engano o Reagan vem com uma política altamente reacionária porém heterodoxa porque ele não vai na conversa de fazer o arroz fiscal de fazer ao contrário eles vêm com o supply site eles vêm com a ideia de que baixando os impostos porque é claro que o Estado é grande demais tem que cortar despesas e baixar imposto para que os empresários possam reagir e ter recursos começa a teoria do crowding out o Estado americano está sugando recursos porque o Estado americano desde 68 está usando crescentemente treasure builds nas carteiras dos bancos está usando crescentemente títulos do FED para regular a liquidez e para alimentar o mercado monetário de base enfim está usando crescentemente aquilo que hoje se chama o M3 e o M4 está na verdade introduzindo o título da dívida pública como não um título regulador de liquidez mas como um título que serve de base para as operações cambiais para as operações plurimonetárias e sobretudo para regular aquele maldito mercado monetário que lá se monta no que ele puxa a taxa de juros desse jeito ele consegue uma brutal afluência de capitais e o Reagan engata provoca uma crise mundial espantosa 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 a qual só escapa o Japão como hoje provavelmente explicará e deixa os alemães os europeus do modo geral atordoados atordoados porque aí na verdade a inflação contagiou pesado aí sim aí foi um período de inflação global e de recessão global só escapou os japoneses apesar que escapou baixou a taxa de crescimento para 4 quer dizer escapou reduzindo para mais da metade da taxa de crescimento mas não capotou os demais capotaram foi um período muito brabo muito brabo e aí o FED já devidamente montado na coisa banca em última instância os bancos americanos para que os bancos americanos absorvam assim porque isso é claro que deu uma crise mundial para as empresas para os governos e sobretudo para as periferias quer dizer todo mundo que estava endividado em dólar tomou uma trombada que foi mal aí pronto aí estourou a Polónia foi a primeira a estourar quem estourou primeiro? a Polónia bancos estouraram 4 ou 5 na Inglaterra 5 ou 6 ou 7 nos Estados Unidos até na Alemanha estourou o commercial bank na Alemanha foi uma crise brutal foi essa que nós e o Beluso escrevemos dizendo agora o sistema capitalista foi para o diabo estamos esperando que ele vá para o diabo até hoje isso eu ontem até falei bom Beluso como é ainda estamos esperando para o diabo que agora vamos discutir o risco sistémico de novo na semana que vem vocês assistirão ao risco sistémico está claro que tem risco sistémico risco sistémico é o que não falta deste sistema há muito tempo mas o risco sistémico já vem desde 1970 haja risco sistémico isso é o que eu estou te dizendo já estamos em 92 há 22 anos que estamos à beira da catástrofe final do capitalismo há nem mais nem menos que 22 dizer vão 25 no Manaus e há 22 que estamos esperando a catástrofe final enquanto isso aconteceram todas as demais catástrofe finais que a gente conhece inclusive a nossa e do corpo bom pau na periferia arrebenta tudo e o FED generosamente banca os bancos americanos para que eles assumam a exposure mundial eles tinham 30% de exposição e o resto estava distribuído entre os europeus como tudo estava sindicado a eles que era uma das inovações financeiras securitizar e sindicar em cima dos bancos americanos eles assumiram 90% do exposure mundial em dólar e ainda deram uma colher de chá aos alemães porque disseram está aí agora vocês banco da Alemanha sim deram quer dizer agradeceram aos alemães o fato que os alemães salvaram o cárter em 78 de uma crise do dólar brutal quer dizer se o banco da Alemanha não intervém em 78 comprando o dólar doidado na Europa o dólar tinha ido ao colapso em 78 e o banco da Alemanha cumpridor tiquitito nada tiquitito e muito cumpridor bancou o dólar naquela altura eles devolveram em 82 em 80 e 82 disseram muito bem agora vocês eu libero vocês desta carga toda porque o banco em última instância os bancos americanos e seguro a crise da dívida em cima de nós em compensação vocês se encarregam da Europa e aí é que todos os países todos os países Itália França Espanha todos inclusive a Libra praticamente embora que a Libra ficou sempre entre o dólar e o marco alinharam com o dólar daí é que na verdade pela primeira vez a serpente europeia funcionou para valer sem perturbações cambiais como teve ao longo de toda a década de 70 quer dizer aí em troca do favor que os alemães tinham prestado a eles em 78 que não foi pouco favor porque os japoneses não gostam de prestar favor sempre foram muito resistentes ajudam mas é puxado pela goela que de contrário não ajudam nada e eles seguraram os alemães que estavam com uma crise bancária frenética por causa do leste europeu porque todo o endividamento do leste europeu era sobre os bancos alemães está claro sobre o banco de transformação um deles estourou por causa disso como o banco central alemão tem a mania de ser neutro e duro não socorreu os bancos alemães então quem na verdade serviu de last resort do sistema inteiro foi o Fed bom se o Fed serve de último recurso do sistema inteiro está claro se o Reagan disse e agora o dólar é forte e a águia americana voará de novo sobre o mundo e voou de novo sobre o mundo e ademais eu vou desafiar aqueles russos que estão aí que são o mal absoluto e vou ralar com eles porque vou fazer o programa das estrelas e a guerra e eles vão ver o que é bom e ralo com eles bom então evidentemente que você tem a década Reagan não importa que ele só tenha durado não uma década mas oito anos a década é a década de 80 é a década do Reagan esse Bush entrou aí como Pilatos no credo e não sabe muito bem onde está a parar até hoje e a década Reagan é a década da retomada quer dizer nós não apenas não estamos derrotados como nós salvamos o sistema capitalista de uma crise global crise global que eles mesmo tinham provocado sim porque é claro que se ele me faz uma brincadeira como passar a taxa de juros de oito para vinte por cento num dia é claro que ele está sacudindo os fundamentos do sistema mas ao mesmo tempo ganhando o controle e passa oito anos fazendo a seguinte brincadeira rebaixa impostos permite que os depositantes lá não paguem imposto chama de volta os recursos das multinacionais todas as multinacionais americanas em quase todas as partes do mundo tem saída de capitais de onde estão para os Estados Unidos ou seja chama os seus filhos de volta chama a parte dos bancos de volta e tenta reorganizar só que ele faz uma coisa gravíssima ele quer reativar a economia para o que ele usa tanto a liquidez excedente quanto um boom de consumo bom, o boom de consumo tudo bem ele abaixou impostos a malta aproveitou e consumiu mais em vez de poupar mais como eles imaginavam e largou a construção civil e ao largar a construção civil ele botou em risco na verdade botou em risco todo o sistema financeiro da habitação quer dizer ele usou um sistema financeiro da habitação com uma taxa de juros alta alta financiando a doidado com o que o sistema praticamente quebrou depois que ele foi embora para casa levou oito anos fazendo um boom de construção civil com um sistema financeiro com uma taxa de juros lá em cima o que evidentemente é uma prabeira mas ele recuperou por construção consumo rebaixa de impostos e abertura da economia americana aí sim e tem mais somos tão fortes que esses protecionistas democratas eu não vou dar bola eu vou abrir eu sou do livre comércio logo eu vou abrir vou abrir a concorrência internacional a economia americana e abriu e abriu aí foi invadido de capitais financeiros de risco etc aí ele permitiu aquilo que terminou sendo esta coisa de volta permitiu a transnacionalização dos Estados Unidos quer dizer os Estados Unidos que transnacionalizaram o mundo em cinco anos do Reagan do primeiro e segundo mandato cinco não estou falando dos outros mas deixaram de ser credores do mundo e passaram a ser devedores dizem e as contas são difíceis de provar que a metade dos capitais que entraram não são externos coisa nenhuma são deles isto é são de residentes americanos no exterior então isso tem que descontar eu não posso saber mas mesmo que a metade seja como o endividamento foi para um trilhão e quatrocentos bilhões de dólares no período dele né descontando que setecentos sejam das filiais americanos no exterior ou de residentes americanos no exterior que correram para o dólar porque o dólar estava forte e a taxa de juros estava muito alta que parte fosse smart money o resto é investimento japonês alemão francês enfim o resto é os excedentes comerciais do resto do mundo sendo exportados tanto comercial quanto financeiramente como em termos de liquidez quer dizer você faz um rumbo na economia americana abre a goela e dá déficit comercial primeira vez a partir do fim da década de setenta déficit comercial déficit de balança de capitais déficit fiscal está claro e os outros exportam mercadorias capitais financeiros títulos sobram e recuperação dos recursos naturais perfeito está claro intervir na Coreia excelente negócio de muito benefício tanto do Japão quanto dos Estados Unidos derrotar a União Soviética que não foi um bom negócio quer dizer quando eles declaram o governo é o culpado e a Úsia é o inimigo externo e aqui tem que liquidar aí começou a entrar em confusão como no entanto o auge do Reagan é um verdadeiro auge quer dizer é um modelo às avessas é um modelo aberto da economia contra a renação para dentro e com um enorme dinamismo com um enorme dinamismo capitalista embora altamente conservador reacionário e desigualitário vai para o espaço a grande sociedade de vez grande sociedade é como vocês lembram de qual era o slogan dos adeptos do Reagan era assim don't break for liberals não freie em cima dos liberais atropele isto quer dizer don't break for liberals não freie atropele vai à plena sociedade esmaga eles essa é a esmaga esses liberais que são os cretinhos e que têm culpa da decadência americana nós vamos retomar e retomaram por 10 anos agora quem sabe esse perô perô essa coisa lá ganha e só é isso mesmo não tem que ter estado e ademais esses republicanos também são uma porcaria deixa eu que sou bem porque eu enriqueci sozinho quem sabe vamos de novo ao mito do self-made man vai ser uma galhofa generalizada quer dizer se ganhar o mito do self-made man aí já é um ultra conservadorismo absolutamente absurdo mas a gente não pode prever nada eu não tenho previsão fato é que primeiro foi por aqui depois foi por aqui e finalmente terminou aqui porém tanto aqui eles ainda são não nos bancos nos bancos eles perderam aparentemente a parada mas nas empresas eles são ainda não importa vir com as contas que os Estados Unidos é o maior devedor do mundo sim só que ele é o país emissor da moeda sobre a qual se fazem as transações mundiais mas dois o peso das transnacionais americanas continua sendo o maior do mundo não são ainda as japonesas ou as alemães não tem nada quer dizer a presença de filiais americanas no exterior continua firmíssima uma coisa é mandar capital para casa outra coisa é ter ido embora para casa ninguém foi embora para casa etc confusão eles chamaram os capitais e chamaram alguns bancos que estavam arruinados os quais começavam a fechar filiais no exterior isso é muito bem isso é verdade tem dois outros tem o Cito e o Morgan que hoje tem peso para valer os outros foram recolhendo mas as multis não ninguém mandou a ITT para casa a IBM para casa a FOR para casa ninguém foi para casa claro eles mandaram capitais mas não saíram como eles não saíram e estão à mesma entre as 200 maiores eles continuam achando que eles são importantes o que é verdade como a economia continental deles é o maior espaço transnacionalizado do mundo é porque o espaço europeu ainda não está numa moeda só não está nem provavelmente estará e o dele está embora não tenha governo mas as empresas são o black bone daquela pocaria daquela sociedade resta este problema e resta saber quem paga isto a questão é quem paga isto e valerá a pena parece que semana passada os franceses os alemães resolveram não querer pagar a conta e parece que vão converter a NATO num exército finalmente franco-alemão o que é uma vitória para a Europa no sentido que pelo menos não vão brigar uns com os outros outra vez fazendo a quarta ou quinta guerra franco-prussiana que é um pé no saco para os pobres dos europeus que ficam ali esmagados por aqueles dois malucos historicamente então isso é uma boa mas não é uma boa para o Pentágono e está ligado àquela ideia de que eles filtrou de que eles não querem que outros se armem porque eles são ainda a parte parece que discretamente os americanos e os franceses estão dizendo olha aqui da NATO a gente toma conta porque afinal de contas não estamos interessados em pagar a conta quando vocês pagavam a conta a gente até pedia para vocês ficarem e pedia para vocês ficarem porque tinha a Rússia do outro lado dado que eles estão derrotados pagar a conta para segurar o inimigo que já não existe vocês tratam dos demais inimigos que vocês têm no mundo que a gente trata dos nossos aqui que de inimigo já não tem mais então essa não parece que é uma das confusões maiores é esta isto evidentemente isto do meu ponto de vista é a ameaça maior ao sistema porque se você tem isto e o risco sistémico levar a que o dólar não possa mais considerar padrão e que haja uma reforma monetária então acabou de vez não é acabou de vez e por dentro este é um problema que diz respeito aos americanos e a mais ninguém é a miséria deles como eles não exportam a miséria deles para lugar nenhum mais bem os outros exportam a sua miséria para eles sim porque isto também em verdade seja dito não é desta miséria boa parte é a nossa contribuição latino-americana contribuição coreana contribuição japonesa contribuição hindu contribuição grega enfim a periferia do mundo mandou para lá 7 milhões de caras 10 milhões de caras nesta década riganiana isto evidentemente eles também podem com orgulho dizer e a pobreza não é nossa exceto os negros como os negros mal com mal são a minoria da pobreza que isso é outra são os que mais chateiam mas eles são minoritários a grande pobreza urbana americana não é negra eles são é hoje já branca cucaracha e amarela embora claro que a pequena burguesia amarela seja mais forte mas o que eu quero dizer é que o problema grave que eles têm aqui já não é o da grande sociedade americana é o da grande sociedade multirracial o que é um desafio então eles foram convertidos do império nacional para internacional se transnacionalizaram tem problemas de toda a natureza mas é uma novidade continuam dizendo com razão que tem as melhores universidades do mundo que o science base de indústria é neles que está apoiado e mais ninguém etc etc não é tão verdade quanto antes mas ainda é muito verdade então eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer estou apenas mostrando que há uma crise e que o sistema americano tal como foi concebido aos Estados Unidos como potência ordenando o mundo isso já era o sistema americano foi de crise em crise é isso que eu falo que eu quero contar a vocês não é que agora é a primeira crise eles já fizeram uma crise em 50 uma crise em 60 uma crise em 70 e agora eles não veem não é que eles estavam imunes às crises sobre a pandemia que já estava problematizada desde o início da após-guerra ali é que é o auge está claro ali é que é o inesperado e dali até 60 e aí A CIDADE NO BRASIL